Alimento Diário Série Deus nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do volume 2 A Vinda de Cristo é Certa Autores André Dong e Miguel Mar Título da semana 3 Cuidar da Fé nos Tempos do Fim Quinta-feira, ler com oração Atos capítulo 14 versículo 22 que diz Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus Conheço a tua tribulação A volta do Senhor está próxima Estamos vivendo nos tempos do fim E Deus não quer que nossa fé se abale com as aflições dos últimos dias Mas seja preservada Ainda nesse encargo de cuidar da fé Paulo revela sua preocupação com os Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 5 diz Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando Mandei indagar o estado da vossa fé Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor Qual era o temor de Paulo? Era que ao chegarem às tribulações o tentador atacasse Tornando inútil todo o trabalho que ele e Timóteo realizaram Amados irmãos Sabemos que não é fácil passar por provas de tribulações Cremos que todos nós em medidas diferentes enfrentamos aflições Muitos nesses tempos de pandemia perderam entes queridos, bens materiais e empregos estáveis E quando o tempo da tribulação é longo, há o perigo de que vacilemos e nossa fé seja abalada O Senhor quer encorajar-nos e cuidar de nossa fé Para que sejamos ajudados Vejamos o exemplo de perseverança da igreja em Esmirna Em meio aos sofrimentos Apocalipse capítulo 2 versículos do 8 ao 11 Diz assim Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são Sendo antes sinagoga de Satanás Não temas as coisas que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós Para ser dispostos à prova E tereis tribulação de dez dias Se fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de nenhum modo Sofrerá dano da segunda morte Entendamos por partes Essa porção tão preciosa Que o Senhor dispensou a igreja em Esmirna Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver O Senhor diz que Ele é aquele que morreu Mas ressuscitou Ele venceu a morte Dizer que Ele é o primeiro e o último Significa que Ele está à nossa frente Mas também está atrás de nós Protegendo-nos e conduzindo Ele é o primeiro Mas também é o último Caso fiquemos para trás E nos sintamos desmotivados Lembremos que Ele também é o último E nos encoraja a continuar Quando olharmos para trás Encontraremos o Senhor Com Seu amor a nos encorajar Estamos cercados por Seus cuidados Em Isaías lemos Capítulo 52, versículo 12 Diz assim Porquanto não saireis apressadamente Nem vos ireis fugindo Porque o Senhor irá diante de vós E o Deus de Israel será a vossa retaguarda Não é maravilhoso saber que o Senhor está à nossa frente Mas também está na retaguarda Amados irmãos Nos momentos de tribulação não estamos sozinhos O Senhor está nos conduzindo Ele passa conosco cada etapa das aflições Podemos seguir confiantes e firmes Pois Ele cuida de nossa fé nesses tempos finais O Senhor continua encorajando a igreja em Esmirna ao dizer Conheço a tua tribulação, a tua pobreza Mas tu és rico Apocalipse 2, 9 Que palavra de consolo O Senhor está dizendo Eu conheço a tua tribulação E sei o que estás passando Os irmãos de Esmirna tinham perdido muitas coisas Além dos bens materiais Porém, mesmo com as perdas causadas pelas tribulações O Senhor disse Mas tu és rico Louvado seja o Senhor Podemos perder muitas coisas Durante um longo período de tribulação Como entes queridos Bens materiais Ou ser acometidos por doenças Contudo o Senhor diz que somos ricos Ele é o nosso verdadeiro tesouro E nada poderá abalar essa riqueza Que está em nosso interior O Senhor continua falando Falando palavras de ânimo e refrigério Apocalipse capítulo 2, versículo 10 Diz assim Não temas as coisas que tens de sofrer Não tenhamos medo de sofrer Por causa do Senhor Continuando a leitura do versículo 10 E tereis tribulação de 10 dias O Senhor diz para não termos medo Diante dos sofrimentos E revela que as tribulações têm início e fim Elas não são eternas Mas passageiras Amados irmãos O Senhor afirma Você está passando por essa tribulação Mas ela terá fim Eu limitei o tempo das tribulações em sua vida Vai haver fim Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Qual era o temor de Paulo em relação aos Tessalonicenses Jesus é o nosso Senhor